Enigma do Oriente Escolha uma outra opção Ou faça uma tiragem com a sua única e exclusiva energia Por isso que eu criei uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas De segunda a sábado Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Temos mapa numerológico também É muito importante você ter o seu mapa E temos uma promoção A promoção, hein pessoal? Você assiste o vídeo do início ao fim Você se inscreve no canal, compartilha o vídeo E você anota 3 palavras que vão ser faladas Durante o vídeo Quem anotar as 3 palavras e me mandar via WhatsApp Vai ganhar 5 respostas A primeira pessoa que fizer isso Vai ter a sua resposta Tá bom? O nosso tema é se você ainda está na cabeça dessa pessoa Será que você ainda está na mente dessa pessoa? Opção 1, seu Tranca Rua Opção 2, Pombogira Cigana Opção 3, seu José Pilintra Opção 4, Dona Maria Padilha A opção 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Já morou com essa pessoa Já foi casado ou casada Tá? Opção 3 e 4 é para quem está conhecendo alguém Estava conhecendo ou já conhece Que é saber se ainda está na mente dessa pessoa Mas você nunca teve nada sério com ela Vamos na opção número 1, seu Tranca Rua Seu Tranca Rua Vamos ver o que seu Tranca Rua Se você ainda está na mente dessa pessoa Lembrando que todos os decks são preparados Antes das nossas tiragens Por isso que eu não fico aqui 2 horas embaralhando cartas Entendeu, pessoal? Canal Enigma do Oriente Esse é o canal da Coruja Salve a Dona Maria Padilha Salve o seu Tranca Rua Salve o seu José Pilintra Salve a Pombogira Cigana Você ainda está na mente dessa pessoa? Será que está? Mentaliza essa pessoa Lembrando que a opção número 1 São para pessoas Que já estavam em relacionamentos Ou já tiveram Relacionamento sério com essa pessoa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Vamos ver a opção número 1 Se você ainda está nos pensamentos dessa pessoa Você ainda está na cabeça dessa pessoa Né, pessoal? Traz energia desse ser humano para cá Lembrando que essa opção é para quem já teve Relacionamento sério com essa pessoa Ou ainda está nesse relacionamento Tá bom? Muita gente se inscrevendo Muita gente deixando seu like A minha eterna gratidão A cada um de vocês Que participa do nosso canal Bom, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 Do seu Tranca as Ruas Vamos lá Você quer saber Se essa pessoa Se ainda está nos pensamentos dessa pessoa? Com toda certeza Essa pessoa tem um apego muito grande a você Essa pessoa não tira você da mente Essa pessoa sente ciúmes de você Ainda tem uma paixão forte Tem muito desejo aqui Mas ao mesmo tempo É uma pessoa que tem muita confusão emocional Essa pessoa não demonstra o que sente E sente muitas coisas, tá? E não tira você da mente Essa pessoa aqui É uma pessoa cheia de paixão Cheia de desejos Cheia de ciúmes Te vigia E tem a pretensão de te procurar Não tira você da mente Anota o que eu estou falando para você Esse ser humano aqui É uma pessoa que ele se afastou de você Sentindo amor Se afastou desejando você ainda Agiu sem pensar Se afastou Se distanciou Só que não consegue te esquecer E nem vai te esquecer tão cedo Porque é uma pessoa Que tem um apego enorme por você Essa pessoa aqui tem muito apego por você Por isso que eu falo Que essa pessoa também não vai desistir de você, tá? De uma forma ou de outra Essa pessoa acredita ainda Que pode um dia recuperar você Recuperar o relacionamento que você estiver Esse ser humano Pensa tanto em você Que tenta aprender os seus pensamentos, tá? Essa pessoa Ela vai agir com imaturidade Vai agir sem pensar Vai acabar te mandando uma mensagem Te procurando do nada, tá? Aonde essa pessoa tem a pretensão De se declarar Por quê? Porque não tira você da mente Não tira você da cabeça Você sim está na cabeça Dessa pessoa ainda Muito forte Essa pessoa te vigia, tá? Essa pessoa te vigia Essa pessoa acredita muito Ainda na possibilidade De vocês se resolverem É um ser humano Que tem sim sentimentos E vai se comunicar Isso é um fato Essa pessoa está tomando coragem Para poder agir Está botando no coração dela Realmente Está querendo demonstrar O que sente no coração Para você E essa pessoa vai tomar uma posição E vai sim agir Pode ter certeza No que está sendo falado Para a maioria de vocês Essa pessoa aqui Ela não vai ficar parada, tá? Essa pessoa aqui Hoje Hoje O apego dela por você Só aumenta, tá? Esse afastamento Faz com que essa pessoa Não te esqueça De maneira nenhuma E vejo Essa pessoa reavaliando A situação Para poder realmente Agir Para criar possibilidade Para vocês Se reencontrarem Para vocês poderem Ter alguma coisa Vejo essa pessoa Tentando tomar uma atitude Para uma possível volta Para vocês Terem um novo ciclo aí Se é assim Você quiser Só que essa pessoa aqui Independente de você Querer ou não Atrás de você Ela vai Isso é um fato Se você vai aceitar Aí é outra situação Mas essa pessoa Que realmente Não tira você Da cabeça E eu vejo Essa pessoa Queremos Te trazer Algum tipo De estabilidade Aonde vai tentar Essa aproximação Para poder buscar Esse êxito, tá? À noite Essa pessoa Fica Chamando você Ou fica Lembrando De você Por isso Que muitas vezes À noite Você fica Inquieta Ou inquieto Pensando também Nesse ser humano Vocês tem sim Uma ligação De outra vida, tá? Tem uma ligação sim Não dá para negar Essa pessoa Pode ser mais nova Que você Na idade Ou no pensamento É um ser humano Um pouco imaturo Mas vai agir Dessa forma Que eu te falei Para poder tentar Sim Demonstrar por você Ainda Que tem sentimentos, tá? E também Porque esse ser humano Não vai tirar você da mente Não consegue Você marca Essa pessoa De uma certa forma E essa pessoa Hoje Ela tem a total convicção Que você faz parte Da vida Viram dela E por isso Essa pessoa Hoje Eu vejo ela Muito apegada a você E vai tentar Te surpreender Aí, tá bom? É o que O Sr. Trancajões Traz para você No dia de hoje Forte essa tiragem Né, Bissó? Lembrando Se você achou Que não combinou Com você Assista a opção 2 Que também é Para quem já teve Relacionamento, tá? Agora Se você quiser Uma tiragem Com a sua energia Participe Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está aí na tela Do vídeo A resposta é dada De segunda Sábado De 9 horas 19 horas Tá bom? Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Tá bom? Fazemos também Seu mapa Númerológico Tá, gente? É muito importante Você ter o mapa O mapa Ele abre pra você As possibilidades De você conquistar As suas coisas Na sua vida Ok? E também Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Esse mês Todos os trabalhos Estão em promoção Canal Enigma Do Oriente Coloque o seu nome Aí para Nossa corrente De rezas Por seu Tranca as ruas Coloque os seus pedidos Coloque as suas Afirmações Você pode Você consegue E você vai ter Tudo que é seu Por direito Entendeu? Você pode Tudo Bota na sua mente Isso E você verá O milagre acontecendo Tá bom? Salve o seu Tranca as ruas Salve toda a espiritualidade Coloque o seu nome Na corrente De rezas Do seu Tranca a ruas Tá bom? A opção número 2 É a pombogira cigana Pessoal Você que escolheu A pombogira cigana Você já teve Relacionamento Com essa pessoa Sério Você já morou junto Já foi casada Ou casado E você quer saber Se você ainda está Na cabeça dessa pessoa O número 1 está Vamos ver pra você Que escolheu A pombogira cigana Se você ainda está Na cabeça dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Vamos ver agora Com a pombogira cigana Se você ainda está Na cabeça dessa pessoa Já deixou o seu like Já ativou o sininho Gratidão Já se inscreveu? Muito obrigado Você está no canal Enigma do Oriente Pessoal Gratidão a todos vocês Mentaliza a pessoa Vinho Palavra premiada Já falei a primeira Salve pombogira cigana Mentaliza aí E vamos ver Que é a pombogira cigana Salve a pombogira cigana Será que você ainda está Na cabeça dessa pessoa? Vamos ver Canal Enigma do Oriente Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Mentaliza essa pessoa E vamos ver Juntinhos aqui Se você está Na cabeça dessa pessoa Vamos ver Pessoal Pronto Pra você que escolheu A opção 2 Da pombogira cigana Se você está Na cabeça Dessa pessoa ainda Bom Vamos lá pessoal Bom Essa pessoa aqui É uma pessoa Que não perdeu A esperança ainda De ter você E pretende sim Se dedicar a você Superar os obstáculos É uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa ainda Com amor Ela ou ele Pensa com amor Pensa ainda Numa possível Reconciliação Sim Essa pessoa também Não tirou você Da cabeça ainda É uma pessoa É uma pessoa Um pouco insegura Por isso que age Com determinadas formas Que você pode até não gostar Mas não é falta de desejo Não é falta de amor É porque você é mais evoluída Ou mais evoluído Dessa pessoa E também nessa situação De vocês Tem algum tipo De mágoa E essa mágoa Pede que você Pede que você tenha Pede que você tenha paciência Por quê? É uma harmonia É uma harmonia Ou seja Você está na cabeça De ter atrapalhado Aqui fala Aqui fala que uma conversa É inevitável Que vocês têm Que vocês têm essa conversa Porque essa conversa Que vai trazer o equilíbrio Que vai trazer o equilíbrio Para vocês Vai ser uma conversa Que vai trazer Para vocês aí Uma possível reconciliação Aonde eu vejo essa pessoa Querendo ser leal A você Querendo ter fidelidade A você Querendo demonstrar O sentimento Que ela tem por você Um sentimento poderoso Ou seja Ou seja Pessoal Haverá uma conversa Que vai realmente Trazer uma harmonia Para vocês Então você sim Ainda está na cabeça Dessa pessoa De uma maneira Até melhor Do que antes Por quê? Porque após esse afastamento Essa pessoa Ficou com medo E está com medo De te perder E por isso Essa pessoa Hoje Ela entende Que não é legal Ficar sozinha Ou sozinha Não é legal Te perder Essa pessoa Tem uma saudade Forte de você Por você Ela sente essa saudade E tem a esperança Que vocês vão sim Se acertar Por mais difícil Que essa situação Possa aparentar Haverá uma renovação Entendeu? Vocês estão conectados E essa pessoa Pensa muito em você Tem muito sentimento Por você Existe também A saudade de você Mas é claro Que você tem que ser Positivo ou positivo Para você trazer Essa energia Até você também Mas o importante Que vocês vão Se acertar Por quê? Longe de você Bate arrependimento Bate tristeza Essa separação Traz decepção E satisfação Para os dois Ou seja Você está Abalado emocionalmente Essa pessoa Também se encontra Abalada Ou abalado Por isso Que haverá Uma volta Haverá Uma reestrutura Nessa situação Deixe os seus pedidos Para a Pombogira Cigana Te abençoar Para que ela possa Abrir seus caminhos Trazendo luz Trazendo esperança Sabedoria E prosperidade Amorosa e financeira Tá bom? Faça as suas afirmações Tá? Você pode Você consegue Eu tenho Eu posso Eu consigo E acabou Gente Eu tenho Eu posso Eu consigo Sempre vibre A energia Que você já tem Que você deseja E você vai ver Um milagre acontecendo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Palavra premiada Já falei A primeira palavra premiada Lembrando de vocês Se não combinou com você Participe da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Está aí na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda a sábado Tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Fazendo a diferença Para vocês Bom Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá? Principalmente Na área amorosa E agora também Fazemos mapa Numerológico Pessoal Canal Enigma do Oriente Dando show aí Opção três É do senhor José Pelintra Salve Seu Zé Segunda palavra Premiada Cachaça Seu Zé Pelintra Traz para você A sua resposta Será que você Ainda está Na cabeça dele? Você ainda está Na cabeça dele O dela? Lembrando que A opção três São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento sério Para essa pessoa Tá? É alguém que você Conhece Alguém que você Está conhecendo E você quer saber Se você ainda está Na mente dessa pessoa Muita gente Participando do canal Muita gente Aqui Contribuindo Curtindo os likes Curtindo Dando like E compartilhando E se inscrevendo Eu só tenho A agradecer A vocês Vou te beber Minha água Vamos que vamos Com a opção Do seu Zé Lembrando que Todos os oráculos Todas as cartas São preparadas Antes das nossas tiragens Por isso que eu não fico Duas horas Embaralhando as cartas Tá pessoal? Porque você acredita Que tem gente Que se preocupa com isso? Se você está aqui É porque a mensagem É pra você Entendeu? Entenda Que a espiritualidade Quando quer falar Ela fala Entendeu? Salve o senhor José Pilintra Mentaliza o que Seu Zé Tem pra te dizer Mentaliza a sua situação Será que você Ainda está na cabeça Dele ou dela? Canal Enigma Do Oriente Vamos descobrir Agora juntinhos Pra você que escolheu A opção 3 Do senhor José Pilintra Se você ainda está Na cabeça Dessa pessoa Lembrando que É pra quem nunca Teve nada Com esse ser humano Tá? Pessoal Essa pessoa Ela passa Ela ou ele Passa Pra um momento Desfavorável Tá? Onde essa pessoa Está passando Por algum tipo De conflito É uma pessoa Que está brigando Muito nesse momento Não está nada bem Está levando a vida De uma forma errada Por isso que essa pessoa Se afastou de você Ou por isso que essa pessoa Parou de falar Totalmente com você E se afastou Por quê? Por que que ela fez isso? Porque o momento Não está nada bom pra ela Ela está resolvendo Um motivo de problema Mas não é falta de interesse Ela ou ele Ainda tem interesse Com você sim Você sem dúvida Ainda está na cabeça Dessa pessoa Ela vai se comunicar Eu vejo uma movimentação Nos próximos dias Favoráveis Aonde essa pessoa Vai demonstrar Uma certa atração Por você Vai aparecer do nada Demonstrando Um interesse E demonstrando Muito desejo Aonde vai ser Uma novidade boa Que vai acontecer Pra vir de vocês Essa pessoa Tem uma atração Por você Te vê como Uma pessoa leal Te vê como Uma pessoa boa E essa pessoa Sim acredita Na possibilidade De vocês terem sim Alguma história Por quê? Essa pessoa Vem se comunicando Com você Demonstrando Que tem interesse Em você Essa pessoa Ela Ela ou ele Vai demonstrar Por você O total interesse Que você quer Que ele ou ela Demonstre Vai vir com aquela Amizade gostosa Te dando carinho Te dando atenção Pra renovar A energia de vocês Aí Aonde vai trazer Uma flexibilidade Pra vocês Se equilibrarem Essa pessoa Aqui Ela vai Vim conversando Com você Sugerindo Situações Querendo Te elogiar Te elogiando Ela vai Querer Marcar um ponto Com você Vai querer Chegando Como quem Não quer nada Pra poder Reiniciar Uma história Essa pessoa Decide ter Algum tipo De início Com você Pode ser Início de relação Início de amizade Com a vida Não importa Esse ser humano Vem demonstrando Por você Um certo interesse Da forma Que você quer Pra muitos De vocês Pode ser O seu novo Amor Pra outras pessoas Uma amizade Colorida Não importa Mas vai ser Iniciado Sim Uma situação Entre vocês Onde essa pessoa Vai vir comigo Pelas beiradas Demonstrando Vontade Te dando Atenção Tá E Valorizando A amizade Que vocês Têm Ou vocês Vão ter O importante Que essa pessoa Chegue aí Demonstrando Um certo Apego E demonstrando Pra você Que não te esqueceu Só não estava Num momento Favorável Por isso Que preferiu Ser recolhido Alguma coisa Essa pessoa Estava resolvendo Pra poder Ficar livre Pra você No caso Eu vejo Essa pessoa Aqui Se comunicando Ofertando Amor Demonstrando Sentimentos E tentando Te seduzir De uma certa Forma Onde Isso vai Mexer Muito Com o seu Emocional Vai te Deixar Feliz Essa pessoa Aqui Tem planos Pra você E vai Demonstrar Nos próximos Dias Então Agradeça O senhor José Pelinda Pelo que Essa pessoa Vai fazer Porque Realmente É uma Pessoa Legal Não é Uma Mó Pessoa Coloque As suas Afirmações Coloque Seus Pedidos Ao seu Zé Faça Realmente Com que A energia Corra Na sua Vida Energia De Prosperidade De Felicidade De Amor Pense Positivo E você Verá Mais O que Aconteceu Deixe Seu Nome Nos Comentários Para o Senhor José Pelinda Se Você Acredita No Seu Zé Deixe Nos Comentários Se Não Combinou Com A sua Situação Ou Combinou Até Você Pode Ver A Dona Maria Padilha Você Pode Ver A Ou Mesmo Se Você Quiser Ver As Duas Você Pode Ver Também Adapte A Sua Situação Dona Maria Padilha Na Opção 4 Ela Vai Trazer Para Você A Sua Resposta Se Essa Pessoa Se Está Na Mente Dessa Pessoa Lembrando Que Para Você Que Nunca Teve Relacionamento Com Essa Pessoa Alguém Que Você Está Conhecendo Alguém Que Você Já Conhece E Sumiu Do Nada Palavra Premiada Champagne Já Falei As Três Palavras Premiadas Vamos Ver Que A Dona Maria Padilha Se Essa Pessoa Ainda Está Com Você Na Cabeça Canal Enigma Do Oriente Participe Da Nossa Promoção De Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico WhatsApp 21 99 703 7548 Mentira Nesse Não WhatsApp Está Aí Na Tela A Resposta É Dada No Mesmo Dia De 9 Hora 19 Hora E Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Espirituais Principalmente Na Área Amorosa E Agora Temos Mapa Númerológico É Canal Enigma Do Oriente Viva Dona Maria Padilha A Luz Do Meu Caminho Vamos Ver Que Dona Maria Padilha Se Você A Está Na Cabeça Traz A Energia Dessa Pessoa Pra Cá Pessoa Mentaliza Sua Situa E Viva Dona Maria Padilha Pensa Na Pessoa Tá Por Favor Traz Energia Dessa Pessoa Pra Cá Vamos Ver Se Você Está Na Mente Dessa Pessoa Quem Está Gostando Do Canal Deixe Nos Comentários Por Favor Pra Você Que Fez A Sua Escolha Pela Opção Número 4 Da Dona Maria Padilha Se Você A Está Na Mente Dessa Pessoa Aqui Também É um Sim Absoluto Dona Maria Padilha Fala Que Essa Situa Haver Haver Destrave Haver Haver Um Destrave Dessa Situa Que Você A Que Não Vai Pra Frente Aonde Vai Trazer Pra Você Um Equilíbrio É Uma Pessoa Orgulhosa É Uma Pessoa Um Pouco Fechada Mas Sim Essa Pessoa Vai Ceder Porque Também Você Tem Seus Encantos Eu Vejo Que Essa Pessoa Não Te Esqueceu Você Está Na Mente Desse Ser Humano Sim Essa Pessoa Quando Pensa Em Você Pensa Com Uma Energia Maravilhosa Uma Energia Boa É Uma Energia De Sucesso De Plenitude E Vem Momentos Felizes Pra Você Que A Dona Maria Padulha Manda Te Dizer Aqui A Dona Maria Padulha Fala Que Vocês Vão Tão Uma Integração Vocês Têm Uma Conexão De Outras Vidas Passadas Vocês São Parceiros Ideais Existe Essa Energia O Ciclo Não Acabou Vem Uma Oportunidade De Vocês Sim Ficarem Juntos E Vocês Seguirem Juntos Resolvendo Qualquer Tipo De Obstáculo Que Possa Aparecer Essa Pessoa Vai Sim Demonstrar Com Você Atenção Vai Se Dedicar A Você Vai Demonstrar Pra Você Que Você Pode Contar Com Ele Ou Com Ela Vem Um Momento De Equilíbrio Vocês Vão Sim Conseguir Conversar Pra Poder Colocar As Coisas No Devido Lugar E Essa Pessoa Vai Se Decidir Sim Vai Se Decidir Ela Vai Refletir Vai Decidir Que Ela Que Que Para A Vida Dela Só Que Eu Posso Falar Que Você Está Muito Forte Você Está Muito Forte E O Medo De Ficar Sem Você Vai Fazer Essa Pessoa Escolher Entendeu E A Escolha Não Demora Vai Ser Uma Escolha Por Você Porque O Lado Espiritual Os Guias A Conexão De Vocês É Muito Forte E Os Guias As Entidades Vão Acabar Com Esse Afastamento Ou Você Termina Com Alguém Alguma Coisa Está Acontecendo Aí Que Haverá Uma Finalização Nesse Afastamento De Vocês Aonde Vocês Vão Sim Ficar Juntos Eu vejo Que Essa Pessoa Vai Agir Rápido Para Não Se Retender Depois Porque A Sua Energia Já Faz Parte Da Vida Dessa Pessoa E Essa Pessoa Sim Pensa Demais Em Você Não Te Esquece Está Te Desejando Sim E Vai Demonstrar Isso Vocês Tem Uma Conexão Muito E Isso Também Já É Uma Coisa Que Faz Que Essa Pessoa Não Consiga Te Esquecer Por Isso Que Esse Ser Humano Não Tira Você Da Cabeça Essa Pessoa Até Fica Te Viteando De Certa Forma Fica Procurando Saber O Que Você Está Fazendo Se Você Está Com Alguém Ou Não Essa Pessoa Gosta Sim De Você Preste Bem Atenção Dona Maria Padilha Manda Te Dizer Você Sim Está Na Cabeça Dessa Pessoa E De Lá Você Não Saiu Nenhum Momento Entenda Que As Coisas Têm Tempo Para Acontecer Se Vocês Não Estiveram Juntos Ainda Porque Há Um Momento Mais Especial Há Um Momento Onde A Conexão De Vocês Sim Vai Ser Uma Coisa Que Vai Aflorar De Uma Forma Melhor Do Que Se Já Tivesse Acontecido Por Que Porque A Espiritualidade Age Da Melhor Maneira Para A Gente Por Isso É Importante Você Se Conectar Com A Espiritualidade Você Ser Positivo Positiva Para Você Colher Seus Benefícios Aqui Nessa Vida Porque Eu Acredito Muito Na Sua Capacidade De Ser Feliz Na Área Amorosa E Na Financeira Entendeu E A Dona Maria Padilha Está Aqui Para Provar Que Não Estou Errado Você Que Trouxe Essa Pessoa Para O Jogo Essa Pessoa Não Tira Você Da Cabeça Você Ainda Está Na Cabeça Dessa Pessoa Pode Acreditar Tá Bom Compartilha Esse Vídeo Deixe O Seu Like Ative O Sininho Se Você Ama Maria Padilha Coloque Rosas Para Dona Maria Padilha Emígna Do Oriente Do